Tá, aguarde esse show. Conosco também Henrique Mota, prazer estar contigo Henrique. Prazer em acompanhar, porque como a Andréia disse, os campeões estão aí mesmo. Os três primeiros colocados do último campeonato mundial participando dessa etapa de Copa do Mundo, brigando por esse título. A gente pode acompanhar já aí a prova do ginástica da Grã-Bretanha. Ele que já foi campeão mundial na prova de solo, vai competindo bem até agora. Agora, infelizmente acabou sofrendo uma queda, que vai atrapalhar ele, que tá na briga direta por medalha nessa etapa. Uma sequência de piruetas bem executada. Vai pro elemento estático. Importante ele ficar nessa posição, pra que seja pontuado. Faz um rolamento. Importante que o ginasta dê ritmo a essa série de solo, que ele não pode pausar durante muito tempo nas diagonais. É o elemento enrolamento, evitando que o ginasta dê passos. Se prepara pra última diagonal. E já escuta o sino de que faltam 10 segundos pra prova acabar. Executou uma prova muito boa, mas infelizmente teve uma queda na terceira diagonal. Vai ser despontuado em um ponto, por causa dessa queda. Vai ter uma nota mais baixa do que os três primeiros colocados que se apresentaram até agora. Isso atrapalha a competição individual geral dele, que como a gente disse, não tem descarte, né, a nota. Então vai ser levada até o final, essa prova, já que vai ser pontuada a soma de todos os aparelhos. Infelizmente isso piora um pouco a briga deles por medalha. Mas ainda faltam cinco aparelhos e ele pode se recuperar. O que a gente diz, a competição só acaba quando termina. Olha, ali na aterrissagem a perna dele afrouxou um pouquinho, por isso ele não conseguiu fazer a aterrissagem de pé. O legal dessa competição é o seguinte, essa é a primeira prova, alguns atletas falharam, outros foram muito bem, mas ainda tem cinco provas pela frente e esse ranking aí da classificação no solo pode mudar substancialmente. Isso que é o grande legal da ginástica é você acompanhar até o último aparelho, porque os atletas estão disputando ali centésimo a centésimo e nada se define aí nessa primeira prova que é o solo. Estamos no quinto ginasta, lembrando que ainda teremos na sequência o Gonzalez da Espanha, o Kato do Japão e o Oldham da Grã-Bretanha. Por enquanto o líder é o Ushibura do Japão com 15,600. Em segundo temos o alemão Han Boucher com 15,533. O Sérgio Sasaki do Brasil é o terceiro com 15,166. E o Zul da China é o quarto. Aí a nota do Pulvis, ele agora sube a quarta posição, 14,566. Aquela queda acabou causando aí uma nota mais baixa para o Pulvis, lembrando que são somados...